Hoje vamos falar de inovação. Você sabe o que é inovação? Fica comigo que eu vou te contar. Inovação é a criação. É fazer, talvez, a mesma coisa, mas de uma forma diferente. No seu fazer criativo, tente não fazer mais do mesmo. Ou fazer da forma que todo mundo vem fazendo. Como inovar no seu negócio? Pense que se você está abrindo um novo negócio, é necessário ser diferente de tudo que está no mercado. De repente, abrir o seu empreendimento numa rua de bom movimento, mas onde não tem nada parecido com aquilo que você está pensando, isso pode ser inovador. Inovador na rua, no bairro, naquela localidade. E se você decidiu implementar o seu novo empreendimento num shopping, será que ele é inovador o suficiente para concorrer com tudo o que tem no shopping? Talvez ele seja realmente inovador. Não vá concorrer com tudo que já está lá implementado. Mas se o seu negócio, o seu empreendimento, é muito parecido com o que já está instalado, o que você vai fazer de diferente para atrair o público e ser inovador. Concorrer de uma maneira diferente com os empreendimentos que já estão instalados, seja no bairro, seja no shopping. Pode ser que você tenha tido uma grande ideia inovadora, alguma coisa que nunca ninguém fez. Vai ser necessário você testar esse empreendimento antes de colocar ele na rua. Que tal se você testasse dentro de um evento, onde você tem um público que pode experimentar o seu produto ou o seu serviço antes dele ser lançado? Testar uma nova ideia, um empreendimento inovador, é fundamental. Porque na hora do lançamento, ele precisa estar o mais arredondado possível para que ele tenha sucesso. Existem inovações em todos os campos do conhecimento humano, tecnológico, no campo da cultura, das artes, da ciência. Qual é a sua inovação? O que você de verdade está fazendo de diferente? Lembre-se que se o seu produto, o seu serviço é completamente inovador, nunca foi realizado, você tem que garantir direitos autorais em cima disso. Preste atenção, inclusive, para checar se não há uma patente já realizada do seu produto ou daquilo que você está querendo realizar. É isso! Gostou da informação? Deixa um like para a gente, isso ajuda na divulgação. Se quer conversar com a gente ou tem alguma dúvida, deixe nos comentários ou então use o nosso e-mail Se não se inscreveu no canal, inscreva-se, habilite as notificações para receber todas as nossas atualizações. A gente se vê!